Não tenha medo de me agarrar Gata dá mesmo pra controlar, 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 controlar Gata dá mesmo pra controlar, controlar, controlar Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar Tens o poder de me fazer alucinar Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar Não sei como podes duvidar Tu sabes que eu gosto do teu jeito Pra mim tudo é perfeito Então vem, vem Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta, me amassa Assim não dá à toa gostar Não consigo me controlar Tem cuidado pra me guiar Não dá mesmo para parar Gata dá mesmo pra controlar, 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 controlar Gata dá mesmo pra controlar, controlar, controlar Dança comigo Tira do sério Faz o que eu te digo Estou a falar a sério Encosta no canto Chega mais perto Pegar desse jeito Meio atrevido Sabes que eu gosto do teu jeito Pra mim tudo é perfeito Pra mim tudo é perfeito Então vem, vem Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta, me amassa Assim não dá à toa gostar Não consigo me controlar Tem cuidado pra me guiar Não dá mesmo para parar Gata dá mesmo pra controlar, 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 controlar Gata dá mesmo pra controlar, controlar, controlar Não tenha medo de me agarrar Não tenha medo de me agarrar Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta, me amassa Assim não dá à toa gostar Não consigo me controlar Tem cuidado pra me guiar Não dá mesmo para parar Gata dá mesmo pra controlar, 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 controlar Gata dá mesmo pra controlar, 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 controlar E eu e 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 Kelly é No, no Que zomba 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 Que zomba